Olá! Começa agora o Despertar Espírita, o seu momento de paz. Nosso programa traz para você a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar sua vida mais saudável e mais feliz. A doutrina espírita afirma que a verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. A Terra é uma escola, um local de aprendizado educativo, onde todos nós precisamos viver para colocarmos em prova as conquistas efetivas de virtudes e progresso espiritual. Os Espíritos que desencarnam habitam o plano espiritual por um período e se preparam para retornar, planejando outras experiências de crescimento. Existem Espíritos em missão na Terra, permanecendo junto a nós? Que tipos de Espíritos podem estar conosco? Protetores, familiares, orientadores? E os desafetos? Eles podem nos prejudicar? Onde está o mundo espiritual? Para falar conosco sobre este tema, está aqui em nossos estúdios, Gerson Monteiro. Ele é diretor da Fundação Espírita Cultural Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Bem-vindo ao nosso programa, Gerson. Muito obrigado, Yasmin. Obrigado, telespectadores. Onde se encontra o plano espiritual, o mundo espiritual? O mundo espiritual, na realidade, ele interage, não há, portanto, uma separação. Há uma interferência muito grande com o mundo físico, essa intervenção que se faz sem que haja essa divisão. São estados em que o Espírito, quando encarnado, habita um corpo de carne, desencarnando, quer dizer, deixando o corpo de carne na Terra, ele volta a essa outra dimensão. São apenas estágios. Então, de qualquer maneira, essa interpenetração do mundo espiritual com o mundo físico é em toda parte, em todo o universo. E os Espíritos mais luminosos, onde eles ficam? Eles ficam aqui entre nós? Ou existem esferas um pouco mais longe do planeta? Enfim, existe uma localização? Não, é claro que depende do grau de evolução do Espírito. Os, principalmente, nossos irmãos benfeitores espirituais, eles podem se deslocar junto a nós aqui, em missão de nos ajudar, de confortar. Por exemplo, um Bizenio de Menezes, que está sempre pronto a nos ajudar, está sempre entre nós. É evidente que, quando há necessidade, ele se desloca para o plano onde, naturalmente, ele reside, com espíritos também da mesma esfera dele, para planejar, continuar o trabalho de ajuda. Então, vai depender muito do grau de evolução. Agora, dependendo do grau de evolução, eles poderão estar junto de nós, nas nossas tarefas domésticas, nas nossas tarefas espirituais. Eu sinto que, quando eu escrevo, eu percebo a presença do companheiro nos ajudando. Então, há, portanto, essa hegemonia entre o mundo espiritual e o mundo físico, de acordo com as necessidades. Algumas pessoas que desencarnam, por exemplo, elas podem continuar nas suas residências, indo na casa dos amigos, nos desafetos, nos familiares? Isso é muito comum. Pela nossa experiência, né, de quase mais de 50 anos de espiritismo, é muito comum estarmos, por exemplo, na residência de determinada criatura, onde, de repente, nós vermos que um espírito já desencarnado, que até nós conhecemos, continua junto com a família, junto com a filha, com os familiares, pode perfeitamente se deslocar. O nosso querido Emil, que foi diretor da rádio, está sempre conosco lá na rádio nos ajudando. Enfim, então, é de acordo com a necessidade. Há algum período, assim, de perturbação, depois da desencarnação, ou a pessoa imediatamente recobra a sua lucidez, sabe que desencarnou, está de posse do seu raciocínio? É, esse estado de perturbação, como até o livro dos Espíritos trata, né, e Allan Kardec trata dessa questão, depende muito. Há pouco tempo, uma determinada companheira desencarnou, 15 dias depois, ela, eu estava descansando na rádio para ir para a reunião, ela se aproximou pedindo que gostaria de dar uma comunicação no centro. Eu disse, olha, por mim não tem nenhum problema, agora a reunião é feita pelo, dirigida pelos perfeitores espirituais, né, 15 dias depois, né, aqueles que, às vezes, um dia depois, há outros que demoram mais, isso vai ser muito, isso é muito relativo, que vai depender de como ele desencarnou, da necessidade da sua adaptação, mas sempre é possível o Espírito, algum tempo depois, voltar a visitar os seus parentes, seus amigos. Então, junto a nós, há os Espíritos familiares, mas também podem ter aqueles Espíritos que simpatizam com o nosso jeito de ser, não é mesmo? E nos fale um pouquinho sobre isso. É, isso aí é o que, também, em o livro dos Espíritos, Allan Kardec trata da questão dos Espíritos simpáticos, tem os familiares, avó, mãe, pai, né, meu pai quando desencarnou, eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, e passando por situações difíceis, e ele estava sempre ao nosso lado, nos incentivando, quantas vezes eu chorava e eu sentia a presença dele me confortando, então vai depender sempre, vamos dizer, dessa relação. Esse é o chamado familiar. Os simpáticos, por exemplo, nesse momento nós estamos aqui tratando de um tema muito sério. Espíritos simpáticos, a causa espírita, estão aqui nos auxiliando, nos inspirando, podem perfeitamente nos amparar nos momentos difíceis. Agora, nos fale um pouquinho sobre o anjo de guarda. O anjo de guarda é muito interessante, que a gente ouve comumente, eu não vou com fulano que parece que meu anjo de guarda não vai com o dele. Acontece que anjos de guarda são os Espíritos superiores. Se nós aqui na Terra procuramos desfazer inimizades, como é que um Espírito superior não vai com outro? É que a pessoa não tem a coragem de dizer assim, fulano, eu não vou com a tua cara, eu não vou com você. Então, o anjo da guarda é um Espírito superior que pode nos dirigir, às vezes, de até muitos superiores. Não precisa ele estar colado. A ideia das asas, que foi, por exemplo, idealizado, é com relação a ele cortar o espaço. Mas o Espírito não precisa de asas, ele não voa, ele volita, ele desloca com a velocidade do pensamento. Então, o anjo da guarda é um Espírito protetor que nos ajuda, nos fala sempre a nossa consciência, aquela voz lá dentro, fulano, cuidado, não vai por aí. E também espera que a gente atenda os conselhos. Caso não atenda... Nem sempre eles conseguem nos acessar, como a gente estaria. Claro, eles acessam. Agora, a questão do livre-arbítrio, se outros pedem pouco, aquele Espírito que não quer a sua felicidade, você estende a mão para ele, a questão do livre-arbítrio, e o anjo da guarda sabe que é através da dor, do sofrimento, da experiência, que não adianta. Os nossos filhos, por mais que você tente passar para ele a sua experiência, a nossa experiência, eles querem seguir um caminho diferente, nós somos obrigados a deixar. Então, o anjo da guarda é o mesmo caso, mas está sempre pronto a nos auxiliar em todos os momentos da vida. Agora, Gerson, existem aqueles Espíritos que desejam nos prejudicar. É possível, não é? Sim, claro. Como é que a gente consegue identificar isso? Eu gosto muito de sempre pensar no positivo. Claro que existe, mas também há centenas de Espíritos amigos, protetores, nós temos que pensar no bem. Então, é claro que algum Espírito tenta nos tirar, nos desviar, de acordo com as nossas aptidões, com os nossos sentimentos, porque a tentação, ela nasce dentro de nós, ela não está fora, ela está dentro de nós. e obsessão é um processo bilateral. O Espírito da criatura encarnada pensa no mal, entra em associação com esse Espírito desencarnado. É um processo bilateral, essa sintonia que se processa, mas sempre explorando os nossos defeitos. Nós é que abrimos as portas para eles nos prejudicarem. O Espírito da criatura encarnada é um processo bilateral. O Espírito da criatura encarnada O Espírito da criatura encarnada O Espírito da criatura encarnada